Agricultor reage a roubo e mata assaltante na zona rural aqui em Jatai. Era por volta de 8 horas da manhã quando o agricultor e a mulher dele foram feitos reféns em um assentamento a 30 quilômetros de Jatai, na BR-364. Depois de ser amarrado e trancado, o agricultor conseguiu se soltar e entrou em luta corporal com o bandido. O autor do roubo, da tentativa de roubo, se distraiu um pouco, o fazendeiro, mesmo amarrado, conseguiu fugir. Durante essa fuga, ele conseguiu soltar as amarras, as cordas às quais ele estava amarrado e o indivíduo saiu correndo atrás do fazendeiro e em determinado local do pasto ele foi alcançado e entrou em luta corporal com esse indivíduo. Com a vítima, não foi encontrado nenhum documento pessoal, mas a Polícia Civil descobriu que o suspeito é Antônio Carlos dos Anjos Oliveira, de 34 anos. Ele tinha passagens por roubo, tráfico e furto. E no bolso dele, os policiais encontraram a chave de uma caminhonete roubada. Nós estivemos até o veículo e de fato essa chave abre o veículo, então confirma então que de fato ele teve ligação com esse roubo que ocorreu dias atrás. A suspeita da polícia é de que o homem não agiu sozinho e que ele possa fazer parte, inclusive, de uma quadrilha especializada a roubos em propriedades rurais da região. As investigações sobre o caso continuam. Acreditamos que ele fazia parte, ele integrava alguma quadrilha de roubos, de furtos, principalmente de fazendas. E o fato dele estar fazendo o assalto numa fazenda vem comprovar isso. Tudo que foi levantado no local, através da oitiva dos familiares e também pela cena do local, indica que ele agiu em legítima defesa. Mas isso será comprovado dentro dos autos, dentro da apuração do inquérito policial.